Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Cara, estou aqui fora de casa, tentando pegar uma iluminação um pouco melhor Estou com a minha bituquinha aqui, está aqui comigo, minha companheira de trabalho E nós vamos falar um pouquinho sobre memória, sobre memória RAM Eu fiz um vídeo que eu vou deixar na descrição, que eu falo sobre memória RAM E o vídeo, apesar da qualidade não ser tão boa Eu falo quase tudo que você precisa saber sobre memória RAM Os tipos de memória, como que é memória RAM, memória ROM Tipo de frequência, velocidade, tamanho Falo de tudo lá, então eu vou deixar na descrição É importante você estudar esse vídeo lá para entender isso daqui, tá bom? Eu sou conhecido pelo CP, se você não me conhece E já te peço para se inscrever e deixar o like aí se você gostar, tá bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre memórias Eu recebo desse vídeo que eu fiz, sei lá, centenas de mensagens todos os dias me falando CP, eu quero colocar memória tal com memória tal Eu tenho uma memória que tem frequência tal e a outra tem uma frequência menor Eu posso colocar? Cara, deixa eu te falar uma coisa Quando você monta um PC, você escolhe as suas peças Você monta para ficar mais barato, não quer dizer que vai ficar melhor, tá? O ideal é você que quer montar um PC para trabalhar Falando a verdade e sem nenhuma falta de humildade Eu fiz errado, tá? Eu montei um PC para mim para ficar mais barato e depois eu fui acrescentando as peças Eu, assim, na minha opinião não ficou legal Eu passei muita raiva durante esses tempos que eu edito vídeo Mais de quatro anos que eu estou editando vídeo Eu podia ter, mas eu também não tinha conhecimento, né? Eu podia ter comprado um PC já feito pelo fabricante Um PC da Apple, um PC da Microsoft, tipo Surface, né? Um Mac Pro Por quê? Eu teria passado menos raiva Eu teria feito melhores trabalhos, né? Então, eu cheguei agora, graças a Deus, na tecnologia 4K Então, todos os meus vídeos são 4K Então, para fazer isso, você não sabe como que é difícil Você que está aí assistindo meus vídeos Muita gente reclamando da qualidade e tal Mas, para fazer vídeo 4K, cara, é muito difícil Só para vocês terem ideia Esse vídeo mesmo, que deve ficar aqui uns, sei lá, 20, 25 minutos Ele demora para renderizar umas, sei lá, uma hora e meia, duas horas, né? Então, é muito tempo, é muito trabalho Você tem que ter equipamentos grandes e poderosos, tá? E, muita gente me pergunta Se pode pôr memórias diferentes Memórias com frequências diferentes Memórias de tamanho diferentes Então, um PC montado pelos engenheiros Ele sempre coloca as memórias idênticas Idênticas em que? Idêntica em tudo, né? Idêntica no tamanho Idêntica no modelo Idêntica no... Se tem LED ou não tem LED Idêntica em tudo, em tudo Por exemplo, essas memórias aqui Elas não parecem, né? Como vocês estão vendo aqui São memórias muito bonitas Da VGS, né? Mas, essas memórias Elas não parecem ser idênticas Mas, são, tá? Essas memórias Elas têm o mesmo tamanho do chip Mesmo formato A única diferença é que Essa aqui tem um LED Por isso, o tamanho dela é um pouquinho maior O LED aqui faz com que ela fique maior que essa Mas, na prática, é o mesmo tamanho Tá? Só que tem uma diferença entre essas duas memórias Qual que é a diferença? A diferença é o tamanho Essa aqui é uma memória de 16 E essa aqui é uma memória de 8 Tá? Como elas têm tamanhos diferentes Isso quer dizer o seguinte Que elas são diferentes, tá? Apesar de serem idênticas A mesma frequência O mesmo tipo O mesmo barramento O mesmo tudo Apesar disso tudo Elas têm tamanho diferente Essa aqui é de 8 E essa aqui é de 16 Eu tinha 48 no meu PC Não dava de certo, tá? O Windows Antes de eu entrar aqui no assunto da memória O Windows tem um problema Ele é feito para configurações mínimas Então, se você põe 16 de RAM no seu Windows Acaba que não adianta muito Porque ele só vai usar 8 Então fica lá mais 8 inútil No meu caso eu tenho 32 32 inútil, né? Porque ele vai usar 5, 6, 7 no máximo Então aquela história de quanto mais memória você tiver é melhor Nem sempre isso funciona, tá? Porque pode dar conflito Então no meu caso aqui eu tenho muita memória Mas está tendo alguns erros no meu PC De ver ajudar o trabalho ficar com mais excelência Eu estou tendo erros, defeitos, problemas Então que defeito eu estou tendo? Tipo assim Eu estou tendo um defeito de Por exemplo, o ABS Studio Ele quando eu coloco o cabinho Na câmera e no meu PC Ele até que dá para transferir as fotos Os meus vídeos Porém eu não posso usar o ABS Studio O S Utility, perdão E o S Utility é um programa que eu acho muito legal Que dá para fazer muita coisa nele Dá para você dar uma olhada nas fotos Antes de baixar Dá para você filmar Dá para você filmar usando o monitor como sua tela Então eu acho muito legal Porém o Windows está travando o ABS Studio Eu acho que não tem nada a ver com memória É questão do Windows mesmo É uma questão porque o Windows tem uma câmera interna, né? Ele também faz vídeo, né? O Windows, se você digitar a câmera Ele faz as gravações Ele faz lá, ele tira o print Ele faz o vídeo do print Porém isso está dando conflito com gravadores externos Tipo o Action Tipo o OBS Então tudo que você está colocando Está dando conflito com o Windows Então isso é coisa do Windows É mãozinhas do Windows, né? Não tem nada a ver com a memória Porém tem coisas que eu acho que tem a ver com a memória Por exemplo O computador, ele está funcionando belezinha Estão editando meu vídeo 4K Do nada ele desarma, né? Tem um aquecimento grande, ele desarma E aí você fala Não, mas isso tem a ver com o processador E quanto o processador está quente Aí que está Eu tenho um water cooler, né? E quando eu faço as medições do meu water cooler, né? E testo a temperatura Coloco a mão lá dentro O tempo está geladinho Não está quente, tá? Então não é pasta térmica Não é calor Não é isso, né? Alguma coisa está fazendo ele desarmar Então, eu acredito que pode ser memória Então eu quero aproveitar esse vídeo de hoje Para falar sobre isso Porque muita gente me pergunta Ah, CP, mas eu coloquei memória Diferente e não teve nada Cara, sempre dá um probleminha, tá? O ideal é você ir lá no site E comprar as suas memórias direto Direto Iguais, né? Então você vai lá e compra o kit das memórias Por que tem que comprar o kit? Por exemplo Eu comprei essa memória aqui Que vocês estão vendo Muito bonita Da VGense Acho que foi mil e tantos na época Agora ela está mais cara Ela é 16, tá? Um pente de 16 Um absurdo Era mil e tantos reais Deve ser até mais caro DDR4 A frequência dela é... Acho que é 3 mil megahertz Que é a mesma frequência dessa aqui E o que está acontecendo? Primeiro que meu Windows Eu acho que não reconhece 32 Se pôr 32 para ele não adianta nada Então 16 acho que trabalharia melhor Então o Windows entende assim Ou você põe dois pentes de memórias iguais Ou você põe só um Se você pôr dois pentes de memória Ou três diferentes Vai dar conflito, tá? Então é importante entender isso Quais são os tipos de conflitos? São conflitos graves? Às vezes não São conflitos simples Por exemplo Ah, você está com o Word aberto Digitando Dá uns lag do nada Pode ser memória, tá? Aquecimento Pode ser memória O seu computador Ele... Você põe ele para ligar E ele não consegue ligar Ele fica dando loop E aí você tem que desligar ele de novo Para ligar Pode ser memória, tá? Então qual que é o teste que eu vou fazer? Tá? Bem simples Eu vou colocar uma memória de 16 Tá? E vou testar ele por... Sei lá, um mês Né? Vou testar ele por um mês E vão ver anotações Vou fazer as minhas anotações Para ver os conflitos que davam Né? E vão ver se... Se continua dando os conflitos Se continuar dando os conflitos Eu vou tirar essa memória E vou colocar esses dois pentes Tá? E vou fazer as mesmas anotações Durante o mês Se tiver continuando Dando os conflitos Obviamente não é a memória Que está me atrapalhando É outra coisa Tá? Então É interessante Eu fazer isso Problemas que eu enfrento Hoje em dia É tipo assim O Adobe Premiere está renderizando E os vídeos 4K Demora duas horas Chega lá em 80% Ele trava o Windows Aí aparece uma mensagem azul Que eu vou mostrar aí para vocês E o Windows está travado Provavelmente não é a temperatura Porque eu tenho um altercooler Eu coloco a mão lá dentro Se eu pegar um medidor de temperatura Está geladinho Não é questão de calor Já troquei pasta térmica Não é isso Tá? O processador está funcionando impecável Pode ser memória Então a gente vai fazer alguns testes Para ver se é memória ou não Tá bom? Então É isso que eu vou fazer Vou isolar as memórias Fazer teste Melhorou Eu sei que é o problema da memória Se não tiver nenhum Continuar os mesmos defeitos Aí eu volto com os pentes Né? Então É isso que tu tem que fazer Tem que fazer teste Tá? Ah CP Eu não sei se eu devo colocar memórias diferentes Testa Testa Se tiver dando problema É as memórias Tá? É... Outra coisa Se você põe uma memória de frequência diferente Aí já não pode Tá? Aqui é memórias idênticas Porém em tamanhos diferentes Essa é de 8 E essa é de 16 Porém a frequência é a mesma 3.000 MHz Tá? Os bits delas são iguais Tudo igual Né? É a mesma memória Só o tamanho que é diferente O ideal é ter o mesmo tamanho também Tá? O ideal é você comprar o kit pronto Né? E deixar aquilo ali por uns 20 anos E não mexer Tá? Bom E aí CP É... Se eu pôr memórias de frequência diferente O que vai acontecer? Por exemplo Eu tenho uma memória DDR4 de 2.000 2.000 MHz E tenho uma memória de... Também DDR4 de 3.000 Aí eu coloquei as duas O que vai acontecer? Simplesmente o Windows vai pegar a sua De menor frequência Ele não pega a maior não Ele pega a de menor frequência E bota como base E a outra Tipo fica em segundo plano Se por acaso tiver necessidade Ele usa Normalmente ele vai usar só uma Tá? Então por isso Que você sempre tem que Pôr memórias Iguais Pra fazer o tal do Dual Channel Né? É... Pra ter... É... Isso também é feito É a mesma coisa É a mesma coisa É feita na placa de vídeo Por isso que você Quando vai colocar duas placas de vídeo Tem que ser duas idênticas Porque senão O Windows sempre reconhece Que tem menor potencial Tá? Cara, eu espero que você tenha entendido Vai comprar memória? Vai lá no mercado livre Comprar um kit Não precisa de 32 Não precisa de 48 É mentira Tá? Os jogos mais pesados Usa 10 O jogo mais pesado Que eu já tive Que já ouvi falar Usa 10 Mas é raríssimo Tá? O GTA, por exemplo Usa 4, 5 Né? Então você vai comprar um kit memória 16 Tá ótimo, meu queridão Comprar dois pentes de 8 Ou um de 16 Acabou Vai ficar 20 anos com isso aí Sem problema Não compra memória diferente Não ponha memória diferente Porque Realmente Você vai ter problema Tá bom? Espero que vocês tenham entendido Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa teu like Fique com Deus E fui! E aí Tchau. Tchau.